Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui para explicar como que faz para votar na Lanchonete ou qualquer outra pesquisa que a CTN produzir. Então, todas as nossas pesquisas vai ser baseado nesta aqui agora. Então, para você votar, você vai precisar usar a sua conta do perfil do Facebook. Mas aonde? Lá no Facebook? Não, não é lá no Facebook. Vocês vão logar com a sua conta no Facebook aqui no site da CTN. Muitos seguidores estão falando que estão com erro e não estão conseguindo votar. Não tem erro, não há erro nenhum. O erro é quem já votou, procura tentar votar novamente e não vai poder votar, porque vale somente um voto por perfil do Facebook. Não pode votar duas vezes. O erro pode ser este, porque nós aqui da CTN testamos exaustivamente, fizemos vários testes e não há erro. Está comprovado que realmente a pessoa só libera para quem tem um perfil no Facebook válido, um perfil que está ok e que está votando pela primeira vez. Então, como é que faz aqui? Deixa eu explicar para vocês. Aqui, logo no início da tela, aqui da votação, vocês vão encontrar algumas imagens que colocamos aqui para ajudar vocês a fazer a votação corretamente sem erro. Então, aqui está um passo a passo, bem explicado. Então, como é que vocês vão fazer aqui? Assim que entrar na tela, pode perceber que aqui em cima, aqui onde está em amarelo, essa faixa amarela, está pedindo para você entrar ou registrar. Vocês não vão clicar em registrar. Vocês vão clicar em entrar, em entre. Está vendo aqui, nessa primeira imagem que nós colocamos? Clique em entre. Em entre. Então, vocês vão clicar aqui em entre. Vamos clicar em entre. Aí vai aparecer uma outra janela de login. Essa janela de login, vocês vão ignorar onde está pedido o nome de usuário e onde está pedido o nome da senha. Por que eu vou ignorar esse primeiro e esse segundo? Porque o botão que vale aqui para a gente é o botão entrar com o Facebook. É esse botão aqui que vocês vão clicar e vão fazer o login pelo perfil de vocês do Facebook. Pela conta do Facebook. Essa orientação aqui onde eu estou, está aqui, está lá na página. Vamos entrar aqui e vou explicar para vocês aqui, nas imagens. Está aqui, está vendo? Eu expliquei essa parte onde eu cliquei para entrar e apareceu essa tela de login. Então, vocês vão clicar aqui, está vendo? Clique em conectar, que é aqui. Vocês vão clicar aqui. Clicou no botão, ele vai pedir para vocês aqui o usuário, o e-mail e a senha que vocês usam para fazer o acesso lá no Facebook. Então, é o mesmo, não tem erro aqui. É o mesmo e-mail, é a mesma senha. Então, vocês vão colocar aqui o usuário e a senha e vão clicar em conectar. Aí, ele vai mostrar aqui que está sendo executado e vai abrir aqui a janela novamente de votação. Na mesma janela, mas sem já aquela faixa laranja pedindo para você entrar. Porque já está logado, já foi logado aqui dentro. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão escolher qual é a lanchonete que vocês querem votar, qual é a lanchonete preferida de vocês. E clicar em voltar aqui. Vocês vão clicar em voltar. Se vocês clicar em voltar, a tela, você espera alguns segundos. E se aparecer aqui, ó, aqui em cima, gente, olha, aqui, ó. Vocês vão subir, está vendo? Eu subi aqui, voltei para o início. Se aparecer aqui em laranja com a mensagem, você não pode votar novamente, é porque você já votou. Então, você não pode repetir o voto. Então, já foi contabilizado um voto seu. Agora, tem seguidores que estão clicando, quando fala, é clique no botão do Facebook para fazer a, para conectar, para fazer, para digitar o usuário e senha. E muitos estão vindo aqui, ó, nesse botão. Não é nesse botão, gente. Não é nesse botão. Esse botão aqui é um botão de compartilhar a página, que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Aí, alguns falam que quando clicar nesse botão, dá erro. Mas não é para clicar nesse botão. Esqueçam este botão. Porque está bem explicado aqui no início. Vocês vão clicar em entre e depois vão clicar no botão entrar ou conectar com o Facebook, que está lá naquela página lá de login. Naquela outra tela de login. Então, tem gente clicando aqui, é, clicando nesse botão. Não é nesse botão. Entenderam? Então, é assim, ó. Vou repetir aqui para vocês rapidinho. Vocês, assim que entrarem na tela de votação, vocês vão clicar em entre. Vão digitar, vão clicar aqui, ó. Em entrar ou conectar com o Facebook aqui embaixo, no botão azul. Nesse botão aqui nessa tela. Vai aparecer essa outra tela. Vocês vão colocar o e-mail e a senha de vocês. E vão clicar em login. Clicou em login, ele já permite que vocês escolham uma lanchonete para fazer a votação. Clicou em cima da lanchonete, vocês vão descer aonde está o botão voltar aqui, ó. Clicou no botão voltar. Se você ainda não voltou, vai aparecer um outro botão aqui, pedindo, falando que, para você ver resultados, alguma coisa assim. Mas, se você clicou em voltar, voltou para a tela de votação, e tem alguma coisa estranha. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão subir lá no início da tela, vão subindo lá no início da tela, para ver se apareceu essa faixa laranja aqui para vocês. Se apareceu, vocês já voltaram. Então, não pode voltar. Ah, está com erro. Não, não está com erro. O sistema, ele já identificou, ele já identificou que você já colocou o usuário em uma senha, e já fez a votação. Então, não tem erro nenhum aqui, não. Não há erro. Se estava mostrando isso, é que vocês não podem voltar, porque vocês já votaram. Entenderam? Vocês já fizeram o seu voto, então não podem mais votar. Apareceu essa mensagem, você não pode voltar novamente. E, obviamente, explicando mais uma vez, é que a pessoa já votou e está querendo votar de novo. Vai dar erro porque você já votou. Não pode votar. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido aqui como funciona essa votação, porque essa votação não tem erro, não tem problema. Está perfeito. Basta vocês seguirem as instruções que vocês vão conseguir. É isso. Então, boa votação, boa sorte para todas as lanchonetes. E a votação acaba agora no dia 20 de setembro, ok? Então, tchau para todos.